Banda Dígito 3 Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distantes Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Tão perto do céu Saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção Aqui me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já nem sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fico por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye, bye Baby, bye, bye A radioatividade leva até a vocês Mais um programa da série Da série Dedique uma canção A quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma carta do meu ouvinte Que nos escreve em assina Com singelo Pseudônimo De mariposa Apaixonada de Guadalupe Ela nos conta Que o dia Que seria o dia Do dia mais feliz De sua vida Arlindo Orlando Seu noivo O cabineiro conhecido Da pequena e pacata Cidade de Miracema do Norte Fugiu Desapareceu Escafedeu-se Oh, Arlindo Orlando Volte Quando quer que você se encontre Volte para o seio De sua amada Ela espera ver Aquele caminhão voltando De faróis baixos E para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye 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 Bye